Música No lento ao leste eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem Silêncio e respeito contidos no peito o momento chegou Arco-íris no breu o mancho escuro do céu em coro celebra a Deus A nuvem se expande agora já grande reluz a vitória e anjos dão glória a Deus Cristo cantando o santo, santo é o filho Tem majestade, vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que dão do amor Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tá no meu gol Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu corpo se unir Ele vem pra sempre Ele vem pra sempre O Senhor de um clarinho soltou o trovão, Senhor que abre as tumbas no chão Eu tento conter a emoção ao rever dos filhos que eu tinha feito Eu tento conter a emoção ao ar Eu tento conter a emoção ao invas사 sintomas, né? Agora o nome é o futebol que eu tinha feito E o perdão E a majestade Vem pra buscar, vem ressaltar Aos teus filhos que tanto amam Vem pra mudar, vem transformar Este mundo que tanto pegou Vem construir, vem dirigir Vem lidar com o mal E ao seu corpo se unir E vem pra sempre E vem pra sempre Eu nem sei como perceber A visão de ver Vem pra olhar pra mim Tocar suas mãos Vai pra sua noite E ouvir o poder Que só possa dizer Vem pra buscar, vem ressaltar Aos teus filhos que tanto amam Vem pra mudar, vem transformar Aos teus filhos que tanto amam E o dia que vem Eu nem sei como perceber 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 Eu nem sei como− Eu nem sei como inimê Eu nem sei como sabes Eu nem sei como perceber